Música Tade disse, me disse, não me disse nada É que papai aqui não vê bicho com nada Jogou toda essa fora, quis ida errada Falou que não viu soldado Principio dos regros Boa noite gente, bom dia Favelança tá ligando, favelança tá ligando, foi aqui Favelança tá ligando, favelança tá ligando, foi aqui Favelança tá ligando, favelança tá ligando, foi aqui Que é de sítio, bota a mão pra cima e representa A galera de Ana ataca, sai do chão Favelança tá ligando, favelança tá ligando, foi aqui Por quem você não conhece Sacarindo alteração, vai botando os pés no chão A humildade prevalece Só quem tá feliz, sai do chão meu povo Joga a mão pra cima, vai, sai do chão Sai do chão, sai do chão, vai, sai do chão Quebra a galera Sai do chão, joga pra cima, por fora Sai do chão, sai do chão Pô, 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 pô Sai do chão, galera Todo mundo pra nação Tá ligando, me disse, me disse, não me disse nada É que papai aqui não vem bicho com nada Jogou, começa fora, quis ir derrata Falou que não, você tá dando uma gada E aí, a galera de Ana ataca, sai do chão Sai do chão, sai do chão Fala, 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 Joga a mão pra cima, só quem é forte é Vambora, vambora, vambora Qual é a sua, meu irmão, procurando confusão Com quem você não conhece Tá querendo alteração, vai botando os pés no chão A humildade prevalece, sai Na galera da favela, sacode Vai aqui no Beliz Colada Rasta Devine, Anjo Gabriel, todo mundo vai quebrando Vai galera, vai aqui no Beliz Colada Vai aqui no Beliz Colada Vai aqui, vai aqui, vai aqui Vai aqui no Beliz Colada Vai aqui no Beliz Colada Vai aqui no Beliz Colada Se bater com a gente é suco, tá ligado? Vai aqui no Beliz Colada Eu moro no gueto, sou considerado Não gosto de alemão pra cola do meu lado O meu papo é reto, eu falo pra você Se bater de frente aqui o couro vai comer Sai, sai do chão, vai Se bater com a gente é suco, se bater com a gente é suco Se bater com a gente é suco, se bater com a gente é suco Sai do chão galera, vai pra cima Se bater com a gente é suco, se bater com a gente é suco Se bater com a gente é suco, se bater com a gente é suco Todo mundo quebrando Eu moro no gueto, sou considerado Não gosto de alemão pra cola do meu lado O meu papo é reto, eu falo pra você Se bater de frente Se bater com a gente é suco, se bater com a gente é suco Quebra, quebra Se bater com a gente é suco, se bater com a gente é suco Se bater com a gente é suco Pra parar, tu seu corpo já tá balançando E pra quem diz que não gosta, no canto timi dançando Escute essa swingueira, o groove dá percussão E quem gostar do bagote, se jogue no swingão O taldo do bará, sai O princípio dos guetos 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 Pega esse passinho que é sensacional É muito fácil de fazer Convido você pra compartilhar comigo Pode chamar seus amigos Pega esse passinho que é sensacional É muito fácil de fazer Convido você pra compartilhar comigo Pode chamar seus amigos Joga a mão pra cima Pega aí galera Pega na cabeça Pega na cabeça Pega na cabeça Pra cima Até o chão Até o chão Até o chão Pega na cabeça Pega na cabeça Pega na cabeça Todo mundo até o chão Até o chão Até o chão Pega na cabeça 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 Até o chão Até o chão Até o chão Pega aí Pega esse passinho que é sensacional É muito fácil de fazer Convido você pra compartilhar comigo Pode chamar seu amigo Pra carrascar, pra carrascar Pega esse vasinho que é sensacional É muito fácil de fazer Convido você pra compartilhar comigo Joga essas mãos pra cima Quem tá comendo água, bota a mão pra cima Vai! Pega na cabeça, pega na sua mão Pega na cabeça, pega na sua mão Pega na cabeça, pega na sua mão Pega na cabeça, pega na cabeça Pega na cabeça, pega na cabeça Todo mundo vai! Até o chão, até o chão Até o chão, eu prefiro ferro, vamos nessa! É de sentir Tô chegando, hein Tô chegando, hein Coisa louca, hein Que que é isso, hein Tô chegando, hein Que que é isso, hein Coisa louca, hein A química é louca, é paranormal Do além, do além Eu desci pro seu corpo sem tempo anual Vem que vem, vem que vem Se ninguém telefone, deu caixa postal Mas eu não esqueci Eu fiquei balançado no seu visual Você me fala que não Mas eu te conto isso Você domina, seu bom E eu te mostro o bem Eu sei que você me quer Garota, eu sinto no ar Só que você não aceita Sem a distinção, minha Tô chegando, hein O que que é isso, hein Coisa louca, hein Mexe, mexe comigo Mas só de castigo Menina, vai se apaixonar Mexe, mexe comigo Adoro o perigo de me provocar Mexe, mexe comigo Mas só de castigo Menina Tô chegando, vem, vem Tô chegando, é O que que é isso, hein Coisa louca, é Mas só de castigo Vai se apaixonar Tô chegando A química é louca, é paranormal Do além, do além Eu desci pro seu corpo sem tempo anual Vem que vem, vem que vem Se ninguém telefone, deu caixa postal Mas eu não esqueci Eu fiquei balançado no seu visual Você não tá lá que não Mas eu te conto o bicho Você dorme na sermão Mas eu te mostro no fim Eu sei que você não quer Garota, eu sinto no ar Só que você não aceita Se antes de dubiar Tô chegando, é O que que é isso, hein Coisa louca, hein Mas só de castigo Vai se apaixonar Tô chegando, é O que que é isso, hein Coisa louca, hein E aí Me deixa que mexe comigo Adoro o perigo De eu me provoca Me deixa que mexe comigo Mas só de castigo Menina vai se apaixonar Até quiser Adoro o perigo De eu me provoca Me deixa que mexe comigo Mas só de castigo Menina vai se apaixonar Tô chegando, vem O que que é isso Tô desejando Vem Mes só de castigo Vem se apaixonar Até quiser É isso, hein, pois é louco, hein Vamos lá, vem Açúcar é um caralho, mamãe me passou pimenta Oh, mulher, quero ver se tua atenção Oh, mulher, quero ver se tua atenção Oh, mulher, eu quero ver se tua atenção Oh, mulher, eu quero ver se tua atenção Olha a rebola, empina para o sítio e arrebenta Oh, mulher, quero ver se tua atenção Oh, mulher, eu quero ver se tua atenção Oh, mulher, eu quero ver se tua atenção E aí, açúcar é um caralho, mamãe me passou pimenta E aí, oh mulher, quero ver se tu aguenta E aí, todo mundo quebra E aí, oh mulher, eu quero ver se tu aguenta Oh mulher, rebola aí, olha a rebola Que piramaro se te arrebenta Oh mulher, quero ver E aí, oh mulher, eu quero ver se tu aguenta Oh mulher, quero ver se tu aguenta Oh mulher, olha a rebola Que piramaro se te arrebenta Oh mulher, quero ver se tu aguenta Oh mulher, todo mundo vai cantando Oh mulher, quero ver se tu aguenta Oh mulher, vamos nessa Vamos nessa, cavaduras Vamos nessa, que o bonde do Ed City tá passando Tá ligado? Sai do chão, vai! Todo mundo! Tá rolando um buchiche na cidade O povo já tá comentando Que tá na frente e vai abrindo o ar O bonde do Ed City tá passando Tá ralando um buchiche na cidade Alô meu prefeito Fernão! Sai do chão, sai! Oh tá passando, tá passando O bonde do Ed City tá passando Tá passando, tá passando O bonde do Ed City tá passando Tá passando, tá passando O bonde do Ed City tá passando Tá passando, tá passando Tá assim, olha a cara Oh tá passando, tá passando O bonde do Ed City tá passando É de sentir na paz, é paz e amor É de sentir na paz, é paz e amor É de sentir na paz, é paz e amor Oh, 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 oh É, de Cente, vai, 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 o bandido de Cente tá passando, vai, está passando. Conheça PR, vamos lá cima, balança, balança, balança. Vai, balançando, 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 balançando. Que swing é esse tênis? Segura aí, legal. Vai! Tá rolando um xixu na cidade, o bandido de Cente tá comenteando, quem tá na frente vai ouvindo aulas. Que bonita, que pseudida, tá passando Tá ranando, mochete na cidade O povo já tá comentando Sai do chão Tá passando, tá passando, tá passando Tá passando, tô passando onhace, discide tá passando Tá passando, tá passando Ele tá passando, tá passando Quebra, quebra Tá passando, tá passando Majorece, discide tá passando Tá passando, tá passando É o Prefeito Fernand, chama a Sina, como é que tem que sentir tá passando? É de Sintia da paz e do amor, é de Sintia da paz, é paz e amor É de Sintia da paz, é paz e amor, é de Sintia da paz, é paz e amor Sai! Tá passando, tá passando, arataca, arataca, sai do chão Tá passando, tá passando, arataca, sai do chão Vamos nessa, Pierre e o Nazis! Só essa, Antônio! Essa aí, essa aí, essa aí! Que pancada! Tá passando, tá passando, bandido de Sintia tá passando Sai do chão! Sai, sai! Tá passando, tá passando, bandido de Sintia tá passando Pierre e o Nazis! Vai! Vambora! 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 Perdão, Cavaduras! Diego, Faraó, Castanha! Rebrônio! Tony Best, Thiago Croque! Onde na favela eu nasci, na favela eu me criei Tem vários quebraram pra vida do crime, só eu que me salvei Lembrou do tempo em que eu era criança, tava sem vontade Amizade era de verdade, não tinha caô nem falsidade Mas o tempo é meu mestre, só ele que vai decifrar Tudo que faça na vida acima dos homens, só Deus pra julgar, julgar Segundo repleto de falhas Só vale se sair do chão o refrão Sai, sai! Minha ideia tá batendo pelo certo, pelo certo 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 Pelo certo, pelo certo, eu tenho ideia, tá matando pelo certo, pelo certo, pelo certo Tá matando, pelo certo, pelo certo Príncipe dos dedos Hoje na favela eu nasci, na favela eu me criei Vem vários que entraram pra vida do crime, só eu que me salvei Lembro do tempo em que eu era criança, que ficava sem vontade Amizade era de verdade, não tinha caô nem falsidade Mas o tempo é meu mestre, só ele que vai decifrar A tudo que faça na vida, acima dos homens, só Deus vai julgar Esse mundo repleto de falhas, onde todos só querem ganhar Representa na toca, sai, sai Ideia, tá batendo, pelo certo, pelo certo Ideia, tá batendo, pelo certo, pelo certo Ideia, tá batendo, pelo certo, pelo certo Ideia, tá batendo, vem Vem, 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 vem que já Vem, vem, vem que já Na favela eu nasci, na favela eu me criei Vem vários que entraram pra vida do crime, só eu que me salvei Lembro do tempo em que eu era criança, que ficava sem vontade Amizade era de verdade, não tinha caô nem falsidade Mas o tempo é meu mestre, só ele que vai decifrar Acima dos homens, só Deus vai julgar Um, dois, pulo e sai do chão, vai Ideia, Brasil, sai Todo mundo vai Pelo certo, pelo certo, pelo certo Ideia, tá batendo, pelo certo, pelo certo A minha ideia, tá batendo, pelo certo, pelo certo 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 E aí depois de nós E aí depois de nós E aí depois de nós E aí Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado que eu sou o barril Tá ligado que eu sou o barril É tudo nosso, nada deles, nada deles, tudo nosso É tudo nosso, nada deles, nada deles, tudo nosso Tá ligado que eu sou barril, tá ligado que eu sou barril Tá ligado que eu sou barril Tá ligado que eu sou barril Bora, gravaduras, joga o Brasil e chega Vai, é tudo nosso, nada deles, nada deles, tudo nosso Sai do chão É tudo nosso, nada deles, nada deles, tudo nosso É tudo nosso, nada deles, nada deles, nada deles, tudo nosso Vamos nessa aqui aí Júnior Produções Alô Júnior Tamo junto meu parceiro Pra cima Sucesso da gente, quero ver todo mundo fazendo aí Pampararã, pampam Salvador Já pegou Nordestino Sangue bom, sangue bom Arataca Não resistiu É de City É barril Sai do chão Direita Esquerda Vai Esquerda Direita Traz Lito dos dedos Então Vai Todo mundo Todo mundo Vai Vai Vou dizer, vou dizer, vou dizer Essa dança é muito fácil de aprender Com esse sentido você vai fazer Direita Esquerda Até de manhã Todo mundo Pra esquerda E pra direita Vai Direita Esquerda Sim Todo mundo Vai Sim Vai Vamos 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 Então Todo mundo Dançando Aí Direita Esquerda Vai Segura essa pancada Tá ligado Hoje eu vim falar Expressar meu sentimento Se o governo achar isso errado Por eles eu digo que eu só lamento A verdade está na cara Está me fazendo mal Só porque sou da periferia Ele já vem tratou como um marginal Eu sei que o senhor é bem Mas se ninguém eu preciso desabafar Através de uma música as letras do meu sentimento vão te abalar Eu sou um moleque do queijo Eu sou um moleque do queijo Sempre defendo o povo sofredor E não pego após as promessas Você é o culpado de toda essa dor Enquanto você na piscina Tirando o gordinho na sua mansão O pobre está na favela Morrendo de fome Pegue sua visão Violência não usa o tetinho Falando a verdade da minha quebrada É de sítio É o rei da favela Segura essa pancada Pancada Sai do chão Pancada 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 Olha se for Essa pancada 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 E até suas forças armadas Parecem bandidos Estão vacilados Quando estão A gente tá sentada Não sou nem ainda Mamada atirando Por que não atira paz? Por que não atira amor? Essas balas invadem As casas de estranho Família O amor e sentido Por que fazer isso? Não creio que eu estou De famílio É uma pura verdade A história de ficar carregando Por que não acontece A mesma igualdade Eles pensam que ganha dinheiro É tudo na vida É o bem mais importante É por isso que aqui na manhã O moleque se torna Mais um traficante É pã Boca e tal É pã E pã Olha o metralha, toma, segura Vai, vai, vai Swingueira, meu pai, é swingueira, vem O paredão zandado, o grave tá batendo Médio tá lutando, corneta tá doendo Pega metralha O princípio dos dedos Os que comandam vão lutar Os que comandam vão lutar E acelera aí Os que comandam vão lutar Todo mundo Vai Os que comandam vão lutar Todo mundo balançando É de sítio no comando Segurando Vem que vem, vem que vem O paredão zandado Médio tá lutando, corneta tá doendo Pega metralha Olha o paredão Olha o paredão, sai do chão Os que comandam vão lutar Os que comandam vão lutar Vem que vem, vem que vem, vem que vem Sai do chão, vai A minha mãe deixa A minha mãe deixa Não deixa não A mãe dela não deixa A sua mãe A minha mãe deixa A sua mãe A sua mãe deixa A sua mãe deixa, menina Deixa o que? Deixa o que? Olha essa conversa direito Viu? Pelo amor de Deus O que a sua mãe deixa Sentar, né? Sai do chão A sua mãe Deixa A sua mãe Deixa a sua mãe Todo mundo vai quebrando A sua mãe Deixa Que swing é esse, menino? Que swing Deixa A sua mãe A sua mãe A sua mãe Vem que vem, a sua mãe Mãe Deixa A sua mãe Deixa A sua mãe Vem quebrando o pé de sítio Vambora Vambora Isso, ingressi Vamo meter pagodão pra dentro, meu pai Sou filho de preto Quero respeito Quem mora no gueto Não é ladrão Sai do chão A hora Ataca Tamo junto Com conceito É maldado Andará Nossa nação Seu filho de preto Quero respeito Quem mora no gueto Não é ladrão Seu filho de preto Quero casceto Que mora no gueto Não é ladrão Não 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 Na sua velha Lá no morro Não apaga na face da tolva Porque filho de adiu Quero saber quem pintou Castelo de branco Na cesala do carro preto Todo mundo é irmão Tá na cara Tá no coração Pula a polícia Sai do chão Sai do chão Vai É na pegada do pé Sai do chão galera Sacode 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 É na pegada do pé É na pegada da mão Agora que eu sou É na pegada do pé É na pegada da mão Bora negão Bora negão É na pegada do pé É na pegada da mão É na pegada do pé É na pegada do pé E é rir Sou filho de preto É louvado Andará nessa nação Seu filho de preto Que mora no gueto Não Sou filho de preto Quero casceto Que mora no gueto Não É ladrão Não Não Príncipe dos guetos Na tua velha Lá no morro Não apaga na face Não apaga na cor Do pedido Me atirou Do castelo De preto Na cesana Do barro preto Tá na cara Tá no coração Meu prefeito Fernando Mansur Fernando Mansur Sai do chão Jogue pra cima Sai Sai do chão Pra cima É na pegada do pé É na pegada da mão Vão 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 Não É desistir Tá levando todo mundo É desistir Tá levando todo mundo Todo mundo Tá levando todo mundo Tá levando todo mundo Vão 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 E chegou o cantor da galera Não fique parado Quando eu passar É pra descer Quebrando É pra descer Quebrando Sacode galera Sacode É pra descer Quebrando É pra descer Sai Sai Um, dois, três, é pra descer, é pra descer, é pra descer, sacode. Olha se saia, se saia, se saia, se saia, se saia, se saia, se saia da minha hora. Um, dois, sai do chão Chegou o cantor da galera, não fique parado Sacode, sacode, sacode É pra descer, levanta a poeira Sai do chão É pra descer, quebra, é pra descer É pra descer, quebra, é pra descer Quebra, é pra descer, quebra, é pra descer Quebra, é pra descer, quebra, é pra descer Bora, vamos nessa, vai! Vem comigo! Olha na cola, essa mané tá rindo de que? Se esse é o som que leva você Leva você, não pode se perder Esse link galera aqui, eu vou dizer Se esse é o som que leva você Se levar você, não pode se perder Acende, puxa, vende O índio quer castigo, o índio quer fazer Acende, puxa, vende Polícia, sai do chão Alô, meu prefeito Fernando Tá louco, tá louco Sai do chão Sacode, sacode Você tá louco, rapaz Você tá louco, rapaz Você tá louco, tá louco Ao contrário de você Considero meus irmãos Tá comigo, tá comigo Isso é palavra de negão De quem já sentiu na pele O sabor da traição Braceiro que é braceiro Não vai acordar não Eu tô com ela Eu tô com ela Dá-lhe, dá-lhe E tô me distraindo Você não deu valor Sai Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe, dê-lhe Só na cabeça dele Meu prefeito Fernando Mansur Todo mundo Só na cabeça dele Dá-lhe, dá-lhe, dê-lhe Oh, ao contrário de você Considero meus irmãos Tá comigo, tá comigo Isso é palavra de negão De quem já sentiu na pele O sabor da traição Braceiro que é parceiro Meu mãe acorda não Sai do chão Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Todo mundo Vai na cena, vai na cena, vai na cena Vai, dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Só na cabeça dele Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe E aí, amarela Vembrônio Vai quebrando, vai quebrando Vai quebrando, vai quebrando Vai quebrando, vai quebrando Vem quebrando Hoje, meu amor Está querendo Hoje, meu amor Não tem dia, não tem hora Com ela, não tem história Chegando Todo mundo Vai no sambão, galera Galera Alô, meu perfeito Mansur Sambão, galera Vai no sambão Vai no sambão, galera Vai no sambão, galera Vai no sambão, galera A galera aí nas barracas As barracas de crinques Todo mundo quebra Hoje, meu amor Está querendo 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 Não tem dia, não tem hora Com ela, não tem história Chegando Chegando O sambão Chora, viola Que suinha é esse, rapaz Vambora 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 Está estourado Mais Vambora 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 Vambora